Essa dica é pra você. Se você utilizar um monitor, eu vou te ensinar como fixar uma janela sobre as outras. Então, vamos lá para o vídeo que eu ia ensinar todo o passo a passo, tá? Antes de continuar, é claro, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho aí e rumo a 100 mil inscritos, tá? Estamos quase chegando lá. Clica aqui embaixo que é de graça. Vamos lá para o vídeo. Show de bola, né, família? Então, vamos lá. Esse aplicativo irá funcionar em todas as versões do Windows, tá? Windows 10, Windows 11, 8, 7, vai indo, ok? Vamos aqui no navegador. Vamos aqui escrever Auto Hotkey. Vamos abrir o primeiro site aqui. Provavelmente você já conhece esse programa ou não, né? Então, você clica aqui em Download. Baixa a versão 2.0. Beleza? Ele está baixando aqui. Vamos aguardar um pouquinho. É bem pequeno, é 2 MB, galera. Esse programa aqui é só para você poder rodar o comandinho, tá? E também não tem vídeo. Você pode ficar tranquilo aí. Vamos clicar aqui em abrir o arquivo. Aqui você faz a instalação, tá? Você pode instalar lá no arquivo de programas ou no AppData, ok? Vamos instalar aqui. Aqui você clica em sim. Beleza? Instalamos aqui. Essa janela você pode fechar. E aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um comando para vocês, tá? Você baixa lá. Vai ser esse comandinho aqui, ó. Tá? Você copia a primeira linha toda. Dá um Ctrl C, ok? Abre o Notepad, o bloco de notas. Vou abrir o Notepad aqui, ok? Você cola o comando. Vai em arquivo. Salvar como. Vai aqui na área de trabalho mesmo. Aqui você coloca qualquer nome no arquivo, né? Vou colocar aqui fixar janelas. E aqui a extensão, você tem que colocar .hk. Como eu escrevi aqui, ó. Né? Deixei aqui para vocês também. Vamos salvar. Aqui você pode fechar. E vai criar esse arquivo aqui, ó. Com o comando AutoHotK, né? Esse script. Você dá um duplo clique. Aqui você clica em sim. Aqui está pedindo para baixar uma outra versão, tá? Então você clica em sim. Aqui você clica em sim novamente. Vamos aguardar um pouquinho. Aqui você dá um ok. Você refaz o procedimento. Você dá um duplo clique aqui, ó. E show de bola. Esse script aqui você pode deixar em... Por exemplo, lá no meu computador, né? E aí você não precisa mais mexer nele. Você dá um Ctrl X. Vai em meu computador. Deixa eu colocar o C e deixa ele aqui. Abre ele novamente. E show de bola. Agora é a mágica, galera. Para você fixar uma janela aqui. Por exemplo, eu baixei esse PDF aqui só para dar um exemplo para vocês. Vamos abrir ele. Ele abriu aqui no navegador. E eu quero fixar essa janela aqui, ó. Você clica na janela para selecionar ela. E aperta as teclas. Ctrl, Windows, setinha para cima, né? O direcional para cima. Apertou. Show de bola. Já está fixado. Se eu abrir, por exemplo, a Steam, ó. Essa janela aqui sempre vai ficar sobre as outras. Então, é assim que você fixa as janelas. Olha só que bacana. Se eu quiser abrir o Word aqui, ó. Você consegue. E você pode fazer os seus trabalhos aí. Aqui você pode deixar no cantinho. E você vai fazendo o seu trabalho aí, ó. Se eu clicar fora aqui, ó. Não vai acontecer nada. Essa janela sempre vai ficar em cima das outras janelas. Ok? A Odorizinha em jogos funciona? Não funciona em jogos. Apenas vai funcionar em jogos se você deixar o jogo em modo janela, tá? Em tela cheia não funciona. É uma pena, né? Eu já tentei achar algum script que faça isso. Mas não tem, galera. Então, é assim que você faz. E aqui você pode ficar mexendo. E não vai sair essa janela. Você pode acessar o YouTube aí. Tudo, tá, família? A Odorizinha, eu quero desativar. Como faz? Então, você clica em cima aqui na janela novamente. E aperta o Ctrl, Windows, setinha pra cima. E se você clicar aqui fora novamente. Desativou. Show de bola, né, família? Muito legal. Então, é assim que você fixa a janela. Ok? Aqui vai te ajudar muito se você utiliza um monitor. Caso você utiliza dois monitores, aí acho que não vale muito a pena você utilizar esse comando aqui. Caso você queira, você pode utilizar, é claro. Beleza? Então, é assim. A Odorizinha, outra coisa. Quando eu reiniciar o computador ou ligar ele novamente, esse comando irá abrir automaticamente junto com o Windows? Não, galera. Você tem que vir aqui no menu iniciar e abrir o teu script. Ou ir lá no meu computador, né? Fiz colocar o C e dar um duplo clique nele. A Odorizinha, se eu quiser deixar ele automático, abrir junto com o Windows? Aí tem um vídeo aqui no card ensinando como iniciar programas junto com o Windows. Você vem aqui, cria um atalho desse aqui e só faz o procedimento que ensinei lá no vídeo, tá? Então, é isso aí. Valeu. Falou. Falou.